Capitão América 4, a nova ordem mundial, chega apenas em 2024, mas já vazou a nova trama insana que vai rolar no filme, que além de trazer os novos Vingadores, ainda se conecta com X-Men e Thunderbolts. E eu vou te explicar toda essa parada agora. As batalhas que vai enfrentar não vão ser fáceis, Sam. Eu posso falhar. Eu posso até morrer. Mas qual seria o motivo de toda a dor e sacrifício? Se eu não estivesse disposto a me erguer e lutar, nós construímos esse país. Sangramos por ele. Eu não vou deixar ninguém me dizer que não posso lutar por ele. E é isso, senhores e senhores. Sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, Daniel RPK ataca novamente. Dessa vez ele vazou. Qual que vai ser a trama de Capitão América 4? E galera, se for exatamente o que ele falou, o filme vai ser insano. Ele contou qual que vai ser a grande trama do filme, que além de explicar uma tonelada de coisas, ainda vai introduzir um metal poderosíssimo, que vai mudar muita coisa daqui pra frente no CM. Mas antes da gente falar sobre isso, meu, você já sabe, né? Já capricha naquele like agora no início do vídeo. Meu, me dá essa força, cara. Eu preciso muito da tua ajuda. E se você é novo aqui no canal, eu te convido pra se inscrever no canal. Vim fazer parte da nossa família, porque aqui eu te deixo atualizado de tudo que tá rolando no mundo da Marvel. E seria um prazer imenso ter a sua companhia comigo aqui a partir dos próximos vídeos. Mas e aí, tá tudo certo? Tá pronto? Já conferiu se deixou o like? Já conferiu se tá inscrito? Então agora sim, bora pro vídeo. Capitão América 4 tá previsto pra estrear em 3 de maio de 2024. Isso se a Marvel não decidir mudar a data do filme por conta dos recentes problemas que ela tá enfrentando. É bem possível que isso aconteça. Se você não tá ligado no que tá acontecendo, recentemente a Marvel fez aí uma apuração de como foi a recepção aí dessa fase 4 da Marvel. E quando eles viram o resultado, meu, muita coisa mudou. Pra começar, já teve filmes esse ano que foram adiados. Trocou a presidência da Disney. Teve produções da Marvel que já foram canceladas. Cara, realmente eles fizeram uma mudança gigantesca depois que eles viram de que a fase 4 não foi tão bem recebida. Então se não tiver mais mudanças, Capitão América 4 pode estrear em maio de 2024. E até lá, se nenhuma outra produção for cancelada, nós já vamos ter... Então muita coisa já vai ter sido introduzida no UCM. Muita coisa já vai ter mudado até a estreia do filme de Capitão América 4. Tá, Lucas, mas o que isso tem a ver com o que vazou? Calma, jovem gafanhoto, você vai entender melhor essa parada. Porque segundo as informações do Daniel Hittman, o filme de Capitão América 4 vai rolar quase uma guerra mundial por conta de um novo metal que eles descobriram. E esse metal se chama Adamantium. Pra você que não pegou ainda, Adamantium é o mesmo metal que foi utilizado no Wolverine. É, é aquele Wolverine mesmo. O Wolverine dos X-Men, o que vai aparecer agora no Deadpool, é ele mesmo. E adivinha aonde esse metal vai ser encontrado? Vai ser no lugar chamado Ilha de Tiamute. Talvez você não lembre de cabeça quem é, mas Tiamute nada mais é do que o celestial que ficou congelado no oceano. Segundo Daniel Hittman, os governos mundiais vão começar a investigar aquele celestial que ficou congelado no oceano. E eles vão descobrir de que existe um metal que nunca foi visto aqui na Terra e que é tão poderoso quanto o próprio Vibranium. Então o presidente dos Estados Unidos, que é o nosso querido General Ross, que vai ser interpretado pelo Harrison Ford, ele vai recrutar o Capitão América do Sam Wilson pra ir até essa ilha para protegê-la. Provavelmente usando aquele argumento de que se pessoas ruins colocarem as mãos naquele metal, uma catástrofe pode acontecer. Mas é óbvio, tirando o fato de que ele é essa pessoa ruim. E quando o Capitão América descobrir quais são as reais intenções do Ross, ele vai recrutar aí uma nova equipe de Vingadores pra ir até essa ilha e proteger ela dos governos mundiais. E aí, meus queridos, o tempo vai fechar. Cara, só de imaginar esse enredo, meu Deus do céu! Nossa, já me deixa extremamente animado pro filme, porque, cara, nós vamos ver uma nova formação dos Vingadores e dessa vez numa luta mundial. Mas, vamos lá, deixando um pouco dessa empolgação de lado aí, vamos analisar como que esse filme, ele explica algumas coisas e se conecta com outras. Começando com o fato de que em Pantera Negra 2, nós vimos a luta dos governos mundiais pra ter acesso ao vibranium, porque eles sabem o quão poderoso esse metal pode ser. Mas, pelo fato da Rainha Ramonda, ela ter se fechado e não ter deixado os governos mundiais terem acesso ao vibranium, é óbvio, eles vão procurar outras tecnologias pra competir. E quando eles descobrirem as propriedades desse metal que existe lá em Tiamuti, cara, eles vão passar por cima de quem for pra ter acesso a esse lugar. Até porque esse lugar não é propriedade de nenhum governo. Ou seja, quem chegar primeiro lá, conquista. Então, já começa por aí que o filme de Capitão América 4, ele se conecta diretamente com o enredo de Pantera Negra 2. E também, até onde sabemos, em Capitão América 4, vai ser a primeira vez que nós vamos ver o Ross se transformar no Hulk vermelho. Até porque o líder, que é aquele cientista que apareceu no primeiro filme lá do Hulk, ele já foi confirmado que irá aparecer em Capitão América 4. Então, isso naturalmente também já se conecta com os Thunderbolts. Porque os Thunderbolts, nos quadrinhos, quando foi liderado pelo Hulk vermelho, foi um momento onde o governo dos Estados Unidos precisava de uma equipe pra fazer aqueles servicinhos sujos que eles sabiam de que os Vingadores não iriam aceitar. E nesse momento, eles chamaram o General Ross, que já era o Hulk vermelho, e pediu pra que ele montasse uma nova equipe pra fazer esses servicinhos sujos. Foi aí que ele montou a nova formação dos Thunderbolts. Ou seja, em Capitão América 4, quando o Ross não conseguir pegar o Adamantium, o que você acha que ele vai fazer? Bom, não dá pra ele chamar os Vingadores, porque os Vingadores vão estar protegendo a ilha. Então, ele vai ter que formar uma nova equipe pra conseguir chegar lá. E, bom, essa equipe só pode ser os Thunderbolts. Então, você percebe como tudo isso tá conectado? Porque, provavelmente, essa vai ser a história do filme dos Thunderbolts, que é onde o Ross vai começar a recrutar cada um deles, e vai dar a missão deles invadirem a ilha e roubar o Adamantium de lá. Agora, bora falar sobre o elefante na sala, o Adamantium. Bom, nós sabemos que o Adamantium, ele é o metal utilizado no Wolverine. Então, isso quer dizer que o Wolverine vai ser introduzido a partir daí, não é? Bom, possivelmente não. Porque os principais rumores apontam de que o Wolverine e o Deadpool, eles vão ser introduzidos através de viagem no tempo. E, recentemente, o próprio Hugh Jackman, ele deu uma entrevista aonde ele afirmou de que o Wolverine, ele vai ser introduzido através de viagem no tempo. Então, nós podemos já descartar aí de que o Wolverine, ele seria introduzido a partir de Capitão América 4. Mas, uma coisa é certa, de que o Adamantium, ele vai ser utilizado pra criar novas tecnologias, até pra conseguir rivalizar com o Vibranium, isso, com certeza, vai acontecer. Isso porque eu nem tô levando em consideração de que o Adamantium, ele pode ser até utilizado pra fazer experiências em seres humanos. E, talvez, a partir daí, surgirem uma nova raça de mutantes. E, em falar em mutantes, existia uma teoria muito antiga de que os mutantes, eles já existiam aqui na Terra há muito e muito tempo. Só que, até hoje, a gente nunca ficou sabendo deles, porque eles, possivelmente, saíam escondidos em uma ilha, que é a mesma coisa que acontece nos quadrinhos. Então, será que essa ilha pode ser a ilha de Tiamut? Olha aí quantas possibilidades se abrem, cara! E, meu, isso é interessantíssimo! Sabe por quê? Porque os mutantes, nos quadrinhos, eles são criações dos celestiais. Quando os celestiais chegaram na Terra, eles criaram três raças de pessoas, que eram os Deviantes, os Eternos e os Mutantes. Mas, os mutantes não desenvolveram seus poderes como os Eternos e os Deviantes. E, com o passar dos anos, algumas pessoas, na era, na fase da sua adolescência, começaram a despertar alguns poderes. E, mais pra frente, essas pessoas foram tituladas de mutantes. Então, se isso, de fato, acontecesse, se realmente, lá na ilha de Tiamut, nós descobríssemos de que existem pessoas ali que, de alguma forma, foram afetadas por aquele metal e desenvolveram poderes se tornando mutantes, seria um baita fanservice e seria uma referência direta à história deles nos quadrinhos. Fora que eles, finalmente, vão dar uma explicação pra pergunta que todo mundo se fez durante anos, que é, meu, o que aconteceu com aquele celestial congelado no meio do oceano? É sério que ninguém falou disso? É sério que o mundo inteiro viu aquilo ali e ninguém tá levando em consideração? Então, agora sim, meus queridos, realmente parece de que isso é um universo só, e não apenas filmes isolados, finalmente, os filmes da Marvel estão voltando a se conectar. E isso tudo sem levar em consideração a nova formação dos Vingadores, que provavelmente vai ser formada no filme. Mas, isso eu vou deixar pra falar num próximo vídeo, onde eu vou trazer mais detalhes de quem pode formar essa nova equipe e quais são os motivos. Mas, agora eu quero saber de você. E aí, o que você acha? Você acha que realmente esse pode ser o enredo de Capitão América 4? E se for, acha que vai ser um filmão? Deixa aí nos comentários. E pra você que já faz parte dessa família, meu, obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau.